E aí galerinha, belezinha? Vamos para mais um vídeo sobre o Dawn of Titans, hoje vamos mostrar, vou mostrar não né, vou aprender como que se cria uma aliança, tô tentando continuar a jogar o game e eu não consigo porque eu sou obrigado a entrar numa aliança, acho que deveria ser opcional mas o jogo obriga você a entrar né, pelo que eu entendi você é obrigado a entrar numa aliança, então vamos lá. Então galera, aqui ó, quando eu tento entrar num jogo, tentar ir pro mundo Ele dá essa informação, participe de uma aliança para progredir lutando nas ligas, há um grande tesouro a ser conquistado Ok, ou seja, ele não deixa eu ir, ele manda aqui, não quero entrar em nenhuma aliança, então vou criar uma aliança aqui Começa na liga de bronze, vamos ver o que que acontece, como é que se cria uma aliança Vamos lá, vamos lá Apagou tudo Ah, voltou Que somos nós Milord, você pode mandar um titã defender uma terra de ataques inimigos Quando o titã é postado na defesa, ele fica indisponível até que seja chamado de volta Vamos lá, vamos clicar aqui Nenhuma defesa adicionada Bom, acho que eu achava que era pra criar uma aliança, cara, mas ele tá passando um tutorial do mundo Não entendi, eu acho que deve fazer parte de criar uma aliança Então vamos aprender isso aqui, é defender um território com o titã Defender Norma, será que eu consigo trocar e deixar, não, quando disse que fica indisponível pra lutar, né Então vamos lá, defender Já ataquei alguns Alguns inimigos, depois eu vou mostrar pra vocês Falei que ia explicar E eu até gravei o vídeo, mas acabei, tive um problema técnico aqui e acabei perdendo o vídeo Defendeu E agora, o que é pra fazer, filha? Queria criar uma aliança, mas não aconteceu nada Defender De novo Ah, posso escolher todos os meus Os meus titãs para defender Defender Vamos defender Vamos defender aqui E esse aqui Eu colhi o ouro ali, que é uma mina de... Na verdade é uma mina de VIP, vamos dizer assim Não consigo defender Vamos defender E o TORIC É uma TORIC que defende a minha mina ali Beleza Será que essa é a minha... Aliança? Nossa aliança é Bucica The Channel Eu não quero que seja o meu próprio nome Galera, o jogo não explicou como criava a aliança Eu só botei pra criar e ele mandou eu pra proteger Ensinando a proteger Eu vou mudar a lista aqui Vamos ver se tem alguma Tá aqui, ó, quem quiser adicionar Quis entrar Ah, não aceita Ponto de exclamação Tá no teclado inglês Agora deu Então BR Fechou Aberto, sem requisito Idioma português Sem nenhum membro Ninguém quer entrar na minha aliança Se você quiser é só adicionar E a liga 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 de bronze E tá pronta Oh, me atacaram Acho que me atacaram Sobetaque Esse terreno está sendo atacado Luke Vingança Invadir? Vamos invadir Bom, o objetivo do vídeo era gravar sobre a aliança Mas, lá, esse cara é bem forte Tem bastante Bastante Tropas E a gente só tem três Acredito que não vai ser possível derrotá-lo Então, só vamos batalhar com quem a gente pode vencer Então vamos dar volta nesse combate Já criamos nossa aliança Eu não sei voltar no meu castelo Vamos ver o que acontece quando Nós somos atacados dentro do castelo Se acontece alguma coisa Bom, inicialmente não aconteceu nada Aqui Nossas construções Não teve nenhum relatório Não teve nenhum O jogo não me mostrou nada Só mostrou o nosso castelo pegando fogo Você foi atacado É, né? Foi atacado Não tem problema Mas, galera, eu achei que ia ser mais Mas ia ser diferente aqui Ah, aqui mostra o que aconteceu Invadiu 2.193 de comida E 120 de ouro E menos 2 de VIP Vingança Vingança Já mostrei ali O cara é meio forte Eu não vou atacar ele de volta Não vou dar o troco Mas não tem problema Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo rápido Só para mostrar como Como que se cria Que o jogo não estava Cria uma aliança O jogo não estava liberando Para Para entrar no mundo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe um like E comente abaixo do vídeo Fique com Deus E até a próxima